Olá Amanda Barbosa, bom dia, é isso mesmo, viu? Nós vamos mostrar agora a competição de um esporte que desenvolve acima de tudo a capacidade intelectual. E é considerado o segundo esporte mais praticado no mundo. Estamos falando do xadrez. O xadrez é o segundo esporte mais praticado no mundo, abaixo apenas do futebol. Considerado o impulsionador da imaginação. Além de preservar a amizade, este grupo aprimora a prática de jogar xadrez. Os integrantes do grupo dos 15 se reúnem todos os sábados para jogar durante 4 horas. E o silêncio é peça fundamental do jogo. Assim como os que praticam exercícios físicos desenvolvem a musculatura, os que praticam atividades intelectuais, como xadrez, passam por um processo de desenvolvimento das capacidades cerebrais, como concentração e velocidade de raciocínio. Pode ser considerado uma ciência ou um esporte. Ele conjuga os dois aspectos. Ele é um jogo de raciocínio, onde nós temos que ter a disciplina, o respeito, o planejamento na mudança de planos, para a gente conseguir os nossos objetivos. Depois do tempo estipulado, cada jogador faz um movimento por vez. As peças têm valores e movimentações diferentes. Os cavalos são as únicas peças que podem pular outras no caminho. Os bispos são os conselheiros. A dama peça poderosa, o rei peça principal. Qualquer pessoa pode aprender xadrez, assim como a música. Qualquer um pode tocar música. Nenhum será um Beethoven, lógico. Nem todo xadrista será a capa blanca, que é um dos grandes xadristas que nós tivemos. Mas a modalidade para aprender, para praticar, como desenvolvimento, como esporte, como lazer, é acessível a todos que queiram participar. O grupo participa e promove torneios, e campeões fazem parte deste time. Ano passado, Vinícius foi vice-campeão estadual do GENG, Jogos Escolares de Minas Gerais, na cidade de Passos. Um jogo fascinante, já que a filosofia não interpreta a derrota como fracasso, e nem a vitória como sucesso. Foi uma alegria imensa, porque é um campeonato muito disputado, que reúne várias escolas de Minas, que passam quatro de cada regional, e sim classificando para a etapa do estado. E eu consegui ficar em segundo lugar. E aí E aí Obrigado.